Oi gente, sejam todos muito bem-vindos, eu tô muito animada pra gente conversar sobre esse assunto que eu julgo muito importante. Eu tô feliz de você estar aqui, porque esse assunto te interessa também. Vamos falar sobre alcançar o coração das crianças. Eu tenho certeza que alcançando o coração das crianças, nós podemos mudar o mundo, né? Alcançando o coração das crianças, você pode mudar o mundo e nós, todos nós juntos, podemos mudar o mundo. Você crê nisso? Amém? Então, alcançando o coração das crianças, você pode mudar o mundo. Vamos iniciar então já, sem mais delongas, a nossa palestra de hoje. Eu recomendo que você pegue papel e caneta pra fazer anotações e também a sua Bíblia. Dá tempo ainda de você pegar a sua Bíblia, papel e caneta pra fazer anotações. Convida também todo mundo pra assistir esse vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que pode ser uma bênção no meio das crianças, pra aquele pai, pra aquela mãe, pra aquele líder de Ministério Infantil. O nosso canal aqui é uma bênção, já quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Nós já temos até um vídeo aqui no meu canal do YouTube, com esse tema, né? Alcançando o Coração das Crianças, quando nós fizemos um seminário presencial aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, e foi filmado. Naquela época eu ainda nem cuidava muito bem do meu canal aqui no YouTube, agora eu tô tendo mais cuidado, fazendo lives e vídeos exclusivos aqui pro canal. Mas a gente colocou aquele vídeo no canal e o conteúdo tá bom, mas o som não está muito bom, o som daquele vídeo. Se você digitar aí Alcançando o Coração das Crianças, que é o Araújo, você vai ver esse vídeo que eu tô falando no WhatsApp, no celular, não dá pra entender. Mas aqui, às vezes, na televisão você consegue assistir, mas eu marquei pra gravar esse vídeo aqui pra vocês justamente porque o conteúdo é muito bom, é muito interessante e é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Então vamos já iniciar, você tá pronto? Pegou seu papel e caneta? Então vamos lá, pessoal. Nós sabemos, né, que pela ciência é o cérebro que processa e organiza as informações, mas, biblicamente, é o coração que direciona a ação. Salomão descreve na Bíblia, no livro de Provérbios, Provérbios 4, 23, um versículo muito importante que você conhece, né? Guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Abre aí a sua Bíblia, vamos colocar aqui também pra você anotar, Salmos, Provérbios de Salomão, desculpa, Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo 23. Do coração procede as fontes da vida. Muito bem. Então, biblicamente, é do coração que procede tudo, né? As fontes da vida. O coração é o lugar onde nós pensamos, onde nós sofremos, onde nós nos alegramos, onde nós amamos, odiamos, onde nós desejamos, todo desejo vem do coração, onde nós sentimos medo, nós oramos com o nosso coração, falamos com Deus e assim por diante. E a Bíblia fala, então, da importância do coração. Tem vários versículos da Bíblia que falam da importância do coração. Todas as nossas esperanças, nossos sonhos, os nossos desejos jorram do coração. Todo impulso, né? Em busca de sentido, em busca de propósito que está no ser humano, né? Se origina no coração do ser humano. O nosso comportamento flui do coração. Então, se nós tivermos como alvo o coração das crianças, nós vamos poder mudar o mundo. Você tem esse sonho, você tem esse desejo de mudar o mundo? Devemos alcançar o coração das crianças. O coração, com suas paixões, com seus desejos, é a fonte da vida. E o coração torna a pessoa aquilo que ela é. Gostaria até que você anotasse essa frase, que é muito importante, né? O coração torna a pessoa aquilo que ela é. Olha a importância do coração. O coração torna a pessoa aquilo que ela é. Muito interessante, né? A gente vê na Bíblia, no Velho Testamento, a Nova Aliança, lá no Antigo Testamento, que a promessa que Deus faz é uma promessa de transformação do coração. O que está escrito em Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20? Abre a sua Bíblia. Você pegou aí a sua Bíblia? Eu estou aqui com a minha Bíblia, bem bonita. Eu vou sortear também no Instagram esse marcador de Bíblia de botões, ok? Quem gostaria de ganhar um marcador de Bíblia desse, de botão bem bonito? Hoje ainda no Instagram, você vai lá e curte a foto que eu vou postar lá no Instagram, tá bom? Curte a foto, eu vou tirar uma foto da minha Bíblia com esses marcadores de botão. E você curte lá a foto, siga a gente no Instagram, Keila Araújo Oficial. Marque três amigos seus lá nos comentários, tá bom? Marque seus amigos nos comentários, na foto do Instagram, para você concorrer esse marcador de Bíblia que nós vamos enviar para você pelo correio, tá? A tia Kelly Silva, ela viu a gente fazendo isso aqui em um dos vídeos que a gente postou aí no YouTube há muito tempo atrás. É o primeiro vídeo aqui do YouTube, né? Que fala sobre o segredo da melancia, eu postei aqui. E eu comento sobre isso aqui, eu falo desse marcador de Bíblia. Então hoje eu vou sortear, vou colocar lá, tá? Vou mostrar para vocês a foto da Bíblia e vou sortear daqui a alguns dias, tá? Você já pode curtir hoje mesmo e daqui a alguns dias a gente faz o sorteio, anuncia quem vai ganhar. Hoje no Instagram eu vou postar lá quem ganhou o sorteio do livro No Passo dos Meninos. Você está participando do sorteio? Lá no meu Instagram, Keila Araújo Oficial, corre lá, curte a foto que está lá, que eu postei do livro, No Passo dos Meninos. Você curte a foto, posta três amigos porque eu vou usar o aplicativo de sorteio do Instagram e hoje mesmo eu vou revelar quem ganhou o livro No Passo dos Meninos, tá? No nosso Instagram, Keila Araújo Oficial. Enquanto eu vou abrir a minha Bíblia aqui no livro de Ezequiel, você abre a sua Bíblia aí. Ezequiel, é o capítulo 11. Está abrindo aí, gente? Ezequiel 11, cadê o texto? 19 e 20. Ezequiel 11, Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, por aí dentro do coração, tirarei a sua carne, tirarei o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Então, a promessa de Deus para o seu povo na antiga aliança é uma promessa de transformação aonde, gente? No coração. Temos vários textos da Bíblia que falam da importância do coração, por isso nós temos que nos atentar. Nós precisamos instruir o coração das crianças. Quando nós falamos de instrução, quando nós falamos desse ministério do ensino, o ministério da pregação da palavra de Deus, o ministério onde nós queremos a vida das crianças transformadas, e nós precisamos lembrar de três áreas que envolvem o ser total das crianças. Porque quando nós falamos do coração, estamos falando do ser por completo. A Bíblia fala do coração, mas não especificamente desse órgão do corpo que fica aqui no nosso peito. Mas a Bíblia fala do coração como centro da vida, onde nós decidimos com o coração, pensamos com o coração. A Bíblia fala do coração como mente e coração juntos. Então vamos pensar aqui nas três áreas que devemos alcançar na vida das crianças para que haja transformação. Três áreas, né? Cabeça, coração e mãos. Vamos falar juntos de novo as três áreas? Quem aí já sabe, digita, coloca aí nos comentários quais são as três áreas que nós devemos ter como alvo para que haja transformação real na vida das crianças. A cabeça, o coração e as mãos. Essas três partes do corpo, cabeça, coração e mãos simbolizam as três partes do nosso ser que são importantíssimos. Por exemplo, a cabeça representa a nossa parte cognitiva, o nosso intelecto, que deve ser alimentado, né? Deve ser alcançado pelas informações. Então você deve alcançar a mente da criança com as informações, né? Com definições das palavras, com significados. As crianças, elas podem e devem entender tudo o que você está falando, né? A criança, ela tem sede de informações. Então nós alcançamos essa necessidade intelectual de todas as crianças quando a gente passa informações. Quando a gente fala do coração, nós estamos falando das emoções, dos sentimentos da criança. É quando o professor, quando o líder, quando os pais fazem aplicações de forma que a criança sente, né? No seu coração aquela verdade. Fica muito mais fácil de se compreender, né? Não apenas um processo de informação, mas de alcançar realmente o coração da criança como todo o ser da criança. Quando você alcança o coração, quando nós alcançamos o coração do indivíduo, passa a ser ação, né? Passa a ser comportamento. Aquilo que a pessoa tem no coração, ela vai colocar em prática. Então por isso que tem aí o símbolo das mãos como o terceiro alvo aí nosso para alcançar. E a gente deve estar sempre alcançando essas três áreas. Cabeça, coração e mãos. Lembrando que não há ligação direta da cabeça com as mãos. Ou seja, nem tudo que eu sei, eu faço. Nem tudo que a criança sabe, ela vai fazer. Então muitas crianças já ouviram 30 vezes que elas devem ser obedientes, mas elas não praticam a obediência. Elas não são obedientes. Elas são desobedientes. Porque não foi alcançado o coração. Então nós, como líderes responsáveis pelas crianças, devemos entender essas três áreas. Cabeça, coração e mãos. Nós vamos alimentar sim a cabeça das crianças, vamos passar informações. Mas não só isso. Temos que alcançar o coração. E do coração escorrega naturalmente para as mãos. Vira prática, tá bom? Então, instruir o coração da criança não é simplesmente transmitir informação, mas é gravar a verdade no coração. As crianças precisam de ensino. Elas estão aprendendo o tempo todo. Depois nós vamos falar aqui também sobre o Doutoronômio, capítulo 6, que é um versículo importante da Bíblia, que fala de inculcar. Você lembra desse versículo, Doutoronômio, capítulo 6? Quem aí lembra e sabe muito bem esse texto? Doutoronômio, capítulo 6, eles falam da gente inculcar, gravar no coração e na mente das crianças. E aí sim, a gente tem um resultado no comportamento, tá? Vamos ver biblicamente também, através do livro de Doutoronômio, que é um livro da Bíblia importantíssimo, a diferença entre falar e ensinar. É muito importante que nós saibamos que existe uma diferença entre falar e ensinar. Alguns pais, alguns líderes, alguns professores de crianças apenas falam, 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 e não ensinam nada para as suas crianças. Existe uma relação direta entre ensinar e aprender. Você já ouviu falar do processo ensino-aprendizagem? Muitas pessoas aqui que se formaram em pedagogia, que fizeram algum curso nessa área de pedagogia, já ouviram falar esse termo, né? Do processo ensino-aprendizagem. Que só há ensino se houver aprendizagem. Você só ensinou se o seu aluno aprendeu. Você não pode dizer que você ensinou e o seu aluno que não aprendeu. Você só terá ensinado se o seu aluno realmente tiver aprendido. É o nosso compromisso de ensinar, de transformar a vida do nosso aluno. Só há aprendizagem quando há transformação. Enquanto o aluno não mudou, se a criança não mudou, se ela não foi transformada, não houve aprendizagem e logo não houve ensino. Foi apenas a pessoa que falou, falou, falou e não conseguiu ensinar. Vamos ver o que a Bíblia fala em Deuteronômio 31, 12. É um dos textos que eu tenho mais usado para alertar os pais, os líderes, educadores. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 12, fala da importância da reunião das crianças, da congregação das crianças. Abre aí a sua Bíblia. Deuteronômio 31, 12. Enquanto eu abro a minha Bíblia aqui, nós vamos ter um tempinho para abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Deuteronômio, quinto livro da lei. Deuteronômio significa segunda lei, porque a primeira lei já tinha sido dada por Moisés no livro de Êxodo. E aí depois vem Deuteronômio, livros da lei. Tudo que está escrito aqui é lei. Então, Deus dava a lei para o povo através de Moisés aqui no capítulo 31 de Deuteronômio. Não é diferente, são mais leis. E diz assim a palavra de Deus. Ajuntai o povo, reúnam o povo, ou congregai o povo. Não sei como está aí na sua Bíblia, se está o verbo ajuntar, congregar ou reunir. Mas ajuntar, congregar e reunir é a mesma coisa. Tem versões da Bíblia que está congregai o povo. Outras versões está reúnam o povo. E algumas versões está ajuntai o povo. Deus quer que o povo seja reunido. E aqui Moisés fala, que povo? Quem está nesse povo? Quatro tipos de pessoas. Os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que estão dentro da cidade. Então, vamos lembrar aí quatro tipos de pessoas que a Deuteronômio cita. Os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros. Vamos pegar esse terceiro grupo que aparece aí. As crianças. Deus quer a reunião das crianças. Deus quer o ajuntamento das crianças. Deus quer as crianças congregadas. Para quê? Quatro verbos aparecem aí. Deus quer que as crianças sejam reunidas para que elas ouçam. Para que ouçam. Então, perto das crianças devem ter pessoas que falem, que saibam falar. Pessoas que preguem, né? Pregue a palavra, porque Deus quer que as crianças ouçam. E isso nos lembra Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, Deus quer que as crianças ouçam e de pessoas que possam pregar a palavra. Mas não só ouvir. Deus quer que as crianças aprendam. Olha aí a diferença. Deus quer que as crianças ouçam, sim. Que as pessoas falem, sim. Mas Deus quer que as crianças aprendam. Ou seja, que elas tenham a vida transformada. Então, não só falar, mas ensinar, acompanhar esse processo de transformação. Deus quer que as crianças aprendam e que elas temam ao Senhor. Temer ao Senhor não tem nada a ver com ter medo de Deus, mas significa saber quem Deus é. Deus quer que as crianças saibam quem Ele é. O seu poder, o seu amor, a sua soberania. Amém? Os atributos de Deus. E Deus quer que as crianças cumpram todas essas palavras dessa lei. Não só que as crianças ouçam, que elas aprendam, que elas participem das reuniões, mas que elas cumpram tudo aquilo que elas já estão ouvindo e aprendendo. Então, o nosso ensino tem que ser eficiente. O nosso ministério deve, ele pode ser eficaz na vida das crianças, porque Deus promete abençoar a palavra dEle. Deus promete que a palavra dEle será abençoada e a palavra dEle não voltará vazia. É mais uma questão de um compromisso meu e seu em relação ao ensino dessa palavra. No final, o que Deus quer são vidas transformadas. Deus quer, no final das contas, é que as crianças cumpram toda a palavra desta lei. Mas elas não vão cumprir se elas não temerem a Deus. Elas não vão temer a Deus se elas não aprenderem. Elas não vão aprender se elas não ouvirem. E elas não vão ouvir se não tiver quem fale, se não tiver quem pregue, como está escrito em Romanos, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Deus quer que você alcance o coração das crianças. Vamos ver aí um vídeo que eu peguei no YouTube de um experimento social. Foi feita uma pesquisa, um experimento com crianças. E o rapaz ali, que está acostumado a fazer experimentos e ele posta seus vídeos no YouTube, ele já está até famoso nos Estados Unidos, ele quer mostrar para os pais que nem sempre os pais estão conseguindo alcançar o coração das crianças. Nem sempre os pais estão ensinando seus filhos. Existem muitos pais que estão apenas falando e eles acreditam, os pais acreditam que estão ensinando seus filhos, mas não estão. Vamos ver se você consegue perceber aí nesse vídeo o que nós estamos falando. Vamos ver esse vídeo aí do YouTube. É um vídeo de três minutinhos. A gente vai ver um pedacinho, você já vai entender o que eu estou falando aqui. Depois você pode ver esse vídeo, porque está aqui no YouTube, tá bom? Enquanto isso, eu vou tomando aqui o meu chá quente, porque eu tomo chá todos os dias. Aproveitando, né? Dizendo para você que eu escrevi esse livro aqui. É o livro Chá, C-H-A, Conhecimentos, Habilidades e Atitudes para Líderes de Crianças. Quantos de vocês têm esse livro? Quem não tem, pode fazer o pedido na nossa livraria. A gente tem uma livraria, né? Aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, mas uma livraria online também. Temos o Instagram da nossa livraria. Segue lá, Lidere Livraria, é o nome da nossa livraria. Temos vários livros. É uma livraria focada na evangelização das crianças, no Ministério com Crianças. E já fica aqui a nossa primeira sugestão, o livro Chá. Quem já tem o livro Chá, comenta aí e diz se é bom ou não é, gente. Eu falo com certeza, porque esse livro é muito bom, é excelente. Vale a pena você enriquecer a sua biblioteca com o livro Chá. Vamos ver aí o vídeo, o experimento. Enquanto entra o vídeo aí. E aí Tchau. 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 Eu não sei se o vídeo vai entrar, mas eu quero explicar para você que o vídeo, esse experimento, para que você possa entender. O rapaz está numa praça com um cachorrinho e ali tem muitas mães e pais com seus filhos brincando na praça. E o rapaz se aproxima das mães e fala, né, se eu chamar o seu filho para ele vir junto comigo, ele vai vir? Ou você ensinou o seu filho a não ir com estranhos? Você já ensinou o seu filho, já falou com ele sobre não acompanhar estranhos? E todas as mães dizem que sim. Todas as mães dizem que já ensinaram seus filhos a não ir com estranhos. E o rapaz diz, você tem certeza que você ensinou o seu filho? Sim. Eu posso fazer um teste com ele? Eu posso fazer um teste se você fica aí de longe observando se o seu filho vai vir comigo ou não. Então o rapaz se levanta, se aproxima da criança com o cachorrinho, logo a criança é atraída pelo cachorrinho, começa a brincar, e o rapaz fala assim, ah, eu tenho outros cachorros, você quer ver? Todas as crianças falam que sim, que querem ver, dão a mão para o rapaz e vão embora com ele. Meu nome é Joe, eu estou filmando um experimento social. Agora, quantas vezes a dia você diz que você se abriu a gente que fala com estranhos? Eu falo em que ele é a vida, hein? Tudo bem. Então, se eu for a sua casa, right now, will he ou she talk to me or run away? I'm pretty sure she's not going to talk to you, but try. Alright, which one's your kid? I'm going to put it to the test. I'm going to go over there with the puppy. She's right there. She's right over there? Alright, I'm going to go over there and I'm going to talk to her as a stranger, alright? Hi. Hi. Look at the puppy. Puppy. Look at the puppy. Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Duncan Duncan? You were close, her name is Donuts I got some more puppies Wanna go see the other puppies? Alright, let's go Come on, right over here Give me a hand My name is Joe I'm doing a social experiment on young kids And uh How often do you tell your kid not to talk to strangers? Every day Every day So if I go over to your kid Will he or she talk to me or run back to you? Probably run back to me Alright, um Which one's your kid? You want me to put it to the test? Oh, sure Right over there So if I go over with the puppy He'll run back to you before talking to me Probably, yeah Alright, so give me permission to put it to the test? Sure Alright, I'm gonna go do it Hey Hi You like puppies? I got a puppy Guess what the puppy's name is? Donuts Yeah You like puppies, right? You want to go see the other puppies? I got a bunch of them You want to go? Alright, let's go Come on Hello My name is Joe Hi Joe I'm doing a social experiment on kids How often do you tell your kids not to talk to strangers? Coloquei aqui esse experimento pra você fazer Que esse rapaz fez E nos serviu bastante Muito útil esse vídeo Pra nos mostrar Que as mães podem falar 20 vezes, 30 vezes Não significa que alcançaram o coração das crianças Então a importância, a gente sabe, a diferença de falar e ensinar No final, a mãe explicou pra criança Que não deveria ir com aquele moço Porque ele não conhece aquele moço O menino não conhecia o moço E que ele poderia nunca mais voltar Nunca mais ver sua família Aí sim, ela alcançou o coração daquele menino O menino fica triste, até chora Então, quando os pais dizem que as crianças não devem ir com estranhos Mas aquele rapaz com cachorrinho não parecia um estranho Ele era uma pessoa normal Então a gente deve, não só passar informação, falar Mas explicar Ver se a criança entendeu Tocar o coração da criança Relacionar com a vida da criança Dar exemplos Isso é ensinar Perceber Se o coração da criança foi alcançado Foi tocado Nada adianta a gente falar, falar Fazer muitas coisas Se a gente não tocar o coração das crianças Então nós não podemos desanimar, desistir Até a gente ver que a gente tocou o coração das crianças Existe uma necessidade muito grande Da gente relacionar as histórias da Bíblia com a vida da criança De modo que ela saiba que aquela palavra é pra ela Que falha o coração dela E nós precisamos então treinar Existem duas maneiras de a gente instruir o coração da criança Existem duas maneiras Primeira maneira A maneira informal A gente pode instruir as crianças de maneira informal Como aproveitando as oportunidades naturais que surgem Respondendo com sabedoria as perguntas que as crianças fazem Porque as crianças fazem muitas perguntas Eu não duvido você ficar perto de uma criança Cinco minutos E ela te fazer 50 perguntas Então é natural das crianças fazerem perguntas Porque as crianças são naturalmente curiosas Dependentes Humildes Ao ponto de fazerem perguntas As perguntas que as crianças fazem Demonstram para nós as qualidades que ela tem Da humildade Da dependência Da curiosidade Tudo isso é muito bom E tem uma pesquisa Que foi feita E é comprovado Que a maioria das perguntas Que as crianças fazem Não são perguntas tolas Mas são perguntas De ordem filosófica E espiritual A criança tem um vocabulário simples Porém aquela pergunta É muito importante E de ordem filosófica No sentido de que a criança Quer saber Por que ela está aqui no mundo Para onde ela vai Qual é o significado das coisas Para que ela serve Qual é o propósito dela de vida Então o ideal é que toda criança Tenha um pai Uma mãe Familiares por perto Que possam responder de maneira sábia Todas as perguntas que as crianças fazem Que possam responder as perguntas Das crianças apontando para Deus Mostrando para as crianças Que existe um Deus Criador Que dá significado Que dá sentido Que tem um propósito Que tem um plano Para cada um de nós E a criança desde cedo Então Ela pode ser ensinada Sobre Deus E já receber o Senhor Jesus Como Salvador Nascer de novo Nascer na família de Deus E já crescer espiritualmente Isso é muito importante A outra maneira De instruir o coração das crianças É a instrução formativa planejada Então Quem pode ajudar Nessa instrução formativa planejada É a igreja Então a gente está falando aqui De duas instituições Importantíssimas As crianças criadas por Deus Para a benção das pessoas Para a benção do nosso mundo As famílias e as igrejas As famílias precisam da igreja também Porque é a igreja que vai programar Os cultos infantis Os acampamentos para as crianças As EBFs Os congressos infantis A escola bíblica dominical Ou seja Nós estamos dizendo aqui Que a criança precisa frequentar Os lugares onde tem atividades para ela Onde tem pessoas preparadas Para ensinar a Bíblia De uma maneira formal Sistematizada Então é importantíssimo Que as famílias valorizem a igreja E que a igreja valorizem as famílias Que exista aí uma aliança Uma integração Das famílias com as igrejas Eu quero até indicar para vocês Eu tenho indicado aí O livro Próximo Pense Laranja O material Deixa eu ver se eu tenho aqui perto O material Pense Laranja Para mostrar para vocês Não está aqui perto Mas vocês podem pedir conosco Na nossa livraria Lidere Livraria Nós temos o livro Pense Laranja Que é para você Aplicar isso na sua igreja A filosofia laranja Também eu tenho dado a ideia Do pessoal fazer a festa da laranja Que é uma estratégia De você falar da união Da família e das igrejas A família representando a cor vermelha Dos corações calorosos Do laço sanguíneo E a igreja representando a cor amarela A luz do mundo Então juntando o amarelo com o vermelho Você dá a cor laranja Porque o laranja é a fusão do amarelo com o vermelho Então pense laranja Faça a festa da laranja E vamos recrutar os pais Para ajudarem no Ministério Infantil Para auxiliar e para liderarem as crianças Dentro da igreja É uma ótima estratégia Adquira esse material Então voltando lá Nós temos duas formas De instruir as crianças De maneira informal Os pais Os professores Os líderes Os tios Estão o tempo todo Perto das crianças Nós temos 60 milhões De crianças no Brasil Então você sempre tem oportunidade De influenciar uma criança Ou de responder uma pergunta Que a criança faça Tá bom? Aí tem mais ou menos Pense laranja Para você ver depois Nós temos esse material conosco É só você solicitar No WhatsApp da Ana Lúcia Que todo mundo aí tem Siga a nossa livraria no Instagram Lidere Livraria É o nome da nossa livraria Nós temos uma livraria Especializada no Ministério com Crianças Com todo o material que você precisa Tá bom? Então Instrução Informal A gente pode instruir as crianças De maneira informal Não planejada E a instrução Formativa Planejada Que é o que a Que a igreja pode planejar isso A criança precisa Frequentar A igreja Pessoas preparadas Para o ensino da Bíblia Pois O poder da palavra É que faz essa criança Discernir Os pensamentos Os propósitos Do seu coração Então a criança precisa ter Muita instrução bíblica Em casa Junto com a família E também Na igreja Instruir o coração Da criança Não é simplesmente Transferir informação Não é só para alcançar O intelecto Não é só a cabeça Da criança Mas é gravar a verdade No coração As crianças precisam De ensino O tempo todo O ensino A aprendizagem Estão em processamento 24 horas por dia A criança aprende O tempo todo É aí que mora o perigo Porque se ela aprende O tempo todo Se a gente falhar Outras influências Vão ganhar O coração das crianças Existe uma Formação planejada Por exemplo Na escola A escola Da instrução planejada E se a gente entrega Os nossos filhos Para a escola Para pessoas Que não creiam em Deus Que não tem Deus Como senhor De suas vidas Nós estamos cometendo Um erro Contra nossas crianças Se a gente não for Intencional No nosso ensino Se a gente não planejar Nós vamos perder As nossas crianças Então o ensino A aprendizagem Estão em processo 24 horas por dia É aqui onde mora O perigo Que eu quero mostrar Para vocês É aqui que mora O perigo Para as nossas crianças Na ausência De instrução bíblica Formativa Dessa instrução Planejada Formal Os instrutores Da formação Da criança Secular Vão assumir O controle Eles têm Muito poder Em suas mãos Eles têm estratégias Eles têm materiais Eles têm criatividade Eles têm inteligência A Bíblia diz Que Deus lamenta Deus se entristece Quando ele diz Os filhos das trevas Se fizeram mais prudentes Que os filhos da luz Quantas igrejas Têm um espaço Apropriado Para o ensino A gente não os bebês As crianças Bem pequenas Quase nenhuma igreja Tem esse trabalho Enquanto lá fora No mundo Que a gente fala O ensino secular Tem investido Nessa faixa etária Existe estratégia Para ensinar Crianças bem pequenas Para uma menina Se tornar Uma porta-bandeira Numa escola de samba Ela tem que entrar Até quatro anos de idade Para ser uma boa Porta-bandeira Para sambar No carnaval Então o mundo Investe pesado Nas crianças pequenas Se a gente não se planejar Nós corremos o risco De perder Nossas crianças Como já estamos perdendo Os nossos corações São facilmente Cativados Pelas filosofias Enganadoras E vazias De uma cultura ímpia A maioria das culturas Interpreta a vida Com olhos não regenerados E promovem Suas conclusões Através de vários meios Desde a propaganda Na TV Nas mídias sociais No celular Já está Na mão das crianças Até a educação formal Na escola Tudo pode contribuir Para afastar As crianças de Deus A instrução formativa Da nossa cultura secular É uma realidade Assustadora E muitas vezes Os pais Não estão atentos E a igreja também não Investe pouco Nas crianças O que diz Deuteronômio capítulo 6 Abre sua bíblia Deuteronômio 6 Do 5 ao 9 É um texto Muito importante Que eu se fosse você Sublinhava na bíblia Que nós devemos amar Ao senhor De todo o nosso coração Ao ponto de a gente Conseguir instruir Os nossos filhos De a gente ensinar O tempo todo Deuteronômio capítulo 6 Vai falar Que essa formação Que esse ensino Deve ser dado O tempo todo Ao deitar Ao levantar E andando pelo caminho O tempo todo A criança deve ser Instruída Instruída em quem? Qualquer coisa? Não Instruída na palavra De Deus Nós precisamos Gravar a verdade No coração Das crianças Não para controlar As crianças Para dominar As crianças Mas para protegê-las E para direcioná-las Para que elas tenham A maior alegria Do mundo Para que elas possam Experimentar A verdadeira alegria Que elas possam Se deleitar Em conhecer A excelência E a perfeição Dos caminhos De Deus Como alcançar O coração As crianças Primeiro lugar Nós temos que Identificar o nosso Inimigo E aqui gente A Bíblia diz Em Marcos Capítulo 7 Do versículo 21 23 Pode abrir sua Bíblia Em Marcos Capítulo 7 Do 21 23 Pode colocar aí No slide Os pensamentos maus Os furtos A malícia A lascivia A arrogância A tolice Nós vemos Essas coisas Sempre nós vemos Essas coisas Na vida das crianças Pensamentos maus Crianças que pegam Aquilo que não é delas Escondido Que é furto A malícia A lascivia A arrogância Muitas crianças Orgulhosas E tolas Nós vemos essas coisas Na vida das crianças E a gente pergunta Uns aos outros Quando vê aquela criança Fazendo a coisa errada De onde que vem Toda essa bagagem De onde que a criança Aprendeu tudo isso A Bíblia diz Que isso vem do coração Vem de dentro do coração Isso é natural Do ser humano Não aprendeu com o pai Nem com a mãe Isso vem do coração Então nós temos Que identificar o inimigo O maior inimigo É o nosso próprio coração A Bíblia diz Que o coração É enganoso E esse coração Deve ser tratado Na verdade Esse coração Tem que ser tratado Transformado É um novo coração A Bíblia diz Que tem que ser Um novo coração Em segundo lugar Nós precisamos Nos tornar habilidosos Em usar essa instrução Bíblica formativa Nós precisamos De líderes Nós precisamos De servos de Deus Que trabalhem Entre as crianças Mas que sejam Obreiros aprovados Não Obreiros reprovados Nós precisamos De obreiros aprovados Que manejam bem A palavra da verdade É isso que a Bíblia diz Que Deus procura Se a palavra de Deus For preciosa para nós Se a palavra de Deus For preciosa para você Será também para as crianças Se a palavra de Deus For preciosa para mim Para você Será preciosa Para a nova geração Que legado Que legado nós estamos deixando Você ama a palavra de Deus Você crê Nas verdades Na verdade de Deus Você crê No poder do Evangelho Você tem treinado Para se tornar Mais habilidoso Na comunicação Das verdades do Evangelho Para as crianças Você tem falado Para as crianças Verdades Fundamentais Do Evangelho Que a criança Precisa ouvir E aprender E entender Urgentemente Esse diálogo nosso Vai continuar Tá bom Nós estamos encerrando Aqui a nossa live Alcançando o coração Das crianças Nós temos muito mais Para falar Eu quero te convidar Para a próxima Quarta-feira Dia 18 de fevereiro Nós vamos fazer uma live Com esse tema Mestres sábios Os mestres sábios Podem ser os pais Podem ser os avós Podem ser os professores Da igreja Eu quero falar Para você Que deseja Ter sabedoria Para instruir As crianças Então Na próxima Quarta-feira Dia 18 Aqui nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Venha assistir a live Mestres sábios Vamos falar Sobre a comunicação Eficiente Uma comunicação Com criatividade E com caráter Para nós Marcarmos o coração Da nova geração Amém Você vai estar aqui Na próxima Quinta-feira Às nove horas Da noite Você vai compartilhar Esse link Com as pessoas Que você conhece Quantos líderes De crianças Você acha Que podem Ver esse vídeo E serem beneficiados Compartilha esse link Se inscreva aqui No nosso canal Se você ainda não se inscreveu Siga a gente No Instagram A gente tem página Também Ministério Queira Araújo No Facebook E nós temos O IMC Que é o Instituto Ministério com Crianças É um curso maravilhoso Com professores Qualificados Que ensinam Com simplicidade Tudo sobre a Bíblia E como você pode Transmitir a palavra De Deus Com sabedoria Para os pequeninos Como que você pode Montar um programa Como que você pode Fazer live Para as crianças Tudo isso Está no nosso curso Do IMC Está dividido Em nível 1 Nível 2 E nível 3 E no IMC Ele é totalmente online Você assiste a aula Uma vez por semana No seu horário No dia que você quiser E você tem acesso Vitalício Às aulas Você pode assistir Às aulas Quantas vezes Você quiser Você também recebe As apostilas Em PDF E no final do curso Você recebe Um certificado Tá bom Então as aulas São de inspiração De demonstração E de prática Porque todos nós Aprendemos Ouvindo Por isso você tem Aulas de inspiração A gente aprende Vendo Por isso você tem Aulas de demonstração E nós aprendemos Fazendo Por isso você tem As aulas práticas Vem com a gente No IMC Tem vaga Dá ainda Para você entrar Como aluno No IMC E toda semana Você recebe Um videoaula Bem explicado Bem rapidinho Do IMC E você se forma No Instituto Ministério e Congresso Só mandar um WhatsApp Para a Ana Lúcia Põe IMC A gente tem um grupo No WhatsApp Quero me formar no IMC Você pode entrar No nosso grupo Manda para a Ana Lúcia Para o WhatsApp Quero me formar no IMC Que ela vai ajudar você Tá bom Nós estamos cheios de eventos A gente está sempre Fazendo seminários Presenciais Aqui no Rio de Janeiro E fora do Rio de Janeiro O próximo Curso presencial Vai ser aqui no Rio de Janeiro Em Teresópolis Alô, alô Teresópolis Se você conhece Alguém de Teresópolis Fala que a gente vai ter O seminário Dia 20 de fevereiro Em Teresópolis Entre em contato Contato conosco Para saber mais detalhes Desse seminário Em Teresópolis Dia 27 de fevereiro Nós vamos estar Com a equipe Do Lidera e Crianças Em Santa Cruz Aqui no Rio de Janeiro Então se você é de Santa Cruz Entre em contato conosco Para você participar Dia 27 de fevereiro Dia 27 eu vou estar Nós vamos estar Em Recife Na igreja presbiteriana Do Recife Dia 27 de fevereiro Se você é do estado De Pernambuco Da cidade de Recife Ou ali perto Quer participar Dia 27 de fevereiro Para a gente se ver Pessoalmente Entre em contato Para a gente Encaminhar você Para esse seminário Dia 27 de fevereiro Tá bom? Dia 4 de março Vai ter um curso online Eu vou dar um curso online Sobre uma série De mensagens bíblicas Para as crianças Com o tema Da verdadeira alegria Nós já temos Vários tipos Desses cursos online De temas interessantes Que você pode fazer Lives Ou cultos infantis Para as crianças A gente deu Há pouco tempo O curso online Dirigidos por Deus Eu tenho esse livro Aqui que você pode Fazer o pedido Depois Olha aqui Dirigidos por Deus É um dos livros Que a gente tem aqui Para professores De crianças Tá bom? É uma série De mensagens bíblicas Para você Trabalhar com as crianças Esse tema Dirigidos por Deus Tá? Então a gente tem Um curso online E tem o material Em PDF E tem o material Também impresso Para você fazer Uma série De culto infantil Com esse tema Tem muito mais Do pré-lançamento Comprar o livro E comprar o livro Por apenas 20 reais Tudo isso você pode Falar com a Ana Lúcia No WhatsApp Se você é líder Do Ministério Infantil Quer entrar no grupo Fala aí com ela Vamos voltar aí A agenda Para eu ver Para compartilhar Com vocês Vamos esperar a gente Vamos esperar aqui Vamos esperar aqui a agenda Então dia 4 de março Vou dar um curso online Sobre a verdadeira alegria Dia 10 de abril Pessoal Nós vamos ter um seminário Importantíssimo em Nova Iguaçu Sobre o recomeço Sobre como a gente pode voltar E o Ministério Infantil Com as crianças Recomeço Ministério Infantil O retorno 10 de abril Em Nova Iguaçu Não perca quem está aqui No estado do Rio de Janeiro Você pode participar Desse seminário em Nova Iguaçu Dia 10 de abril Tá bom? Dia 24 de abril Nós vamos estar em Itaboraí Rio de Janeiro Com o seminário Como pregar para crianças É um seminário específico Sobre a pregação para crianças É muito importante A gente estudar isso Tá? Então 24 de abril Itaboraí No Rio de Janeiro Você pode agendar também Na sua cidade Qualquer um desses seminários Dia 4 a 6 de junho Nós vamos ter o retiro Para líderes de crianças Todos vocês que amam crianças Que amam a Deus E querem servir ao Senhor Dessa maneira Entre as crianças Participe conosco Dia 4 a 6 de junho Em São Paulo Na cidade de Mairiporã Estão saindo caravanas De várias partes do Brasil Vai ter uma caravana Saindo do aeroporto de Guarulhos Então você pode ir para São Paulo Chegar no aeroporto de Guarulhos De Guarulhos E lá Se integrar Com a caravana de Guarulhos E Mairiporã Fica ali pertinho de Guarulhos Fica a 40 minutos Da cidade de Guarulhos E você vai para o retiro lá No acampamento Boas Novas O acampamento da APEC Aliança Pró-Evangelização das Crianças É um lindo lugar Que eu conheço bastante Eu vou ter alegria De ver você lá Participando conosco Desse retiro Manda um WhatsApp Para a gente Se você quer participar Do retiro De 4 a 6 de junho Em São Paulo Tá bom? Um grande beijo Para vocês E até a próxima quinta-feira Live sobre os mestres sábios Tchau, gente Até já Até a próxima quinta Um beijo Aguardo vocês no MC também Tá? Online E no retiro Não deixe de ir no retiro Em São Paulo Tá? Tchau Tchau Tchau